Olá, colegas, bom dia. Hoje é sexta-feira, começa mais um Cresce e Esclarece. Hoje é dia 1º de julho de 2011, já estamos adentrando ao segundo semestre. Logo, logo, já estamos chegando aí, no final do ano, na telinha das TVs, estará sendo apresentado o Papai Noel, uma época maravilhosa. Uma época que todos nós, todas as pessoas se confraternizam, todas as pessoas se desejam umas às outras, coisas maravilhosas, não é verdade? Então, se você hoje está tendo algum tipo de problema, se é o corretor de imóveis, nosso colega que está nos acompanhando, nos assistindo, tem algum tipo de problema no seu escritório, no plantão, então vamos fazer com que aquele espírito natalino possa ter continuidade ao longo de todos os dias do ano. Então vamos reverter isso, porque a gente quando fica um pouco preocupado, provavelmente numa questão até ética, se é entre nós, profissionais, não é legal. A gente acaba não tendo a cabeça fria para poder faturar bastante, está certo? Então, a todos vocês que nos acompanham, vamos aí prosseguir o nosso bate-papo. Mais uma vez, o presidente Viana, ele esteve de manhã agora, um compromisso na Praia Grande, do qual ele já está vindo para São Paulo, mas ele me ligou dizendo que não chegaria a tempo. Então, portanto, eu estou aqui fazendo no lugar do presidente e na próxima sexta-feira, obviamente, vamos torcer para que ele esteja batendo esse papo legal com todos vocês aí a respeito do Código de Ética Profissional. E nós estamos no artigo sexto do Código de Ética Profissional, onde diz, é vetado ao corretor de imóveis. Então vamos dar esta continuidade, que aqui são enumeradas as vedações expressas do Código de Ética Profissional. Aí vem lá, o item quarto. Locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente. Locupletar-se. Enriquecer. Tornar-se rico. Isso também, se a pessoa for ganhar dinheiro descumprindo a ética profissional e vier obter vantagem de vida, um prejuízo a seus clientes, até o colega, isso não está correto. Então vamos buscar aqui um exemplo para que possamos dialogar melhor a respeito. O que está na moda é a questão das imobiliárias que são correspondentes bancárias. E nós já tivemos um problema aqui no Conselho de uma reclamação. O correspondente bancário, ele é contratado pelo agente financeiro para fazer um trabalho. E esse trabalho, normalmente, é a questão de crédito imobiliário. Então ele teria que atender toda aquela clientela que ele procura, sobre crédito imobiliário, dar todas as informações. Se a pessoa for se utilizar, liberar uma carta de crédito. E complementar todo aquele trabalho burocrático para a Caixa Econômica Federal ou para qualquer outro banco do qual ele presta serviço de correspondente bancário. Então esse é o trabalho pelo qual ele foi contratado. E quem remunera ele? Quem remunera ele é quem contratou. Quem contratou foi o agente financeiro. Agora nós já tivemos um problema aqui, do qual o correspondente bancário, além de receber do contratante, que é o banco, ele estava também cobrando do cliente. Isso está errado. Isso não pode acontecer de maneira alguma. Tem as exceções, exceto se esse cliente contratar algum outro tipo de serviço para poder regularizar ele numa situação de crédito imobiliário. Aí ele poderá, sim, fazer o acerto dos seus honorários, firmar um compromisso para poder cobrar esse honorário com valor, dizendo o que ele vai fazer, aí é correto. Mas não simplesmente todos os clientes que procurarem ele para fazer o crédito imobiliário, ele além de receber do banco, ele vai também cobrar do cliente. Olha, isso é completamente errado. Não pode acontecer. Mas de maneira alguma. Isso, inclusive, é ruim para todos aqueles demais colegas nossos que têm imobiliários que são correspondentes bancários. Precisamos, sim, trabalhar com seriedade. Mostrar para o agente financeiro, mostrar para a nossa clientela. Nós somos pessoas capazes, corretas, que estamos ali, para servir tanto o banco quanto ao cliente que procura. Porque o cliente leva uma grande vantagem quando a imobiliária é um correspondente bancário. O que é essa grande vantagem? A vantagem é que a imobiliária está trabalhando sábado, trabalhando domingo. O banco tem um horário meio curto para dar atendimento ao pessoal. O banco normalmente fecha às 16 horas. Nesse horário o cliente está trabalhando. Agora, um sábado, a imobiliária está trabalhando. Então, o que acontece? É muito mais fácil o cliente se planejar, procurar esses correspondentes bancários para poder dar um atendimento e não ter que perder o tempo dele, dia de serviço, para poder conseguir um crédito imobiliário. E na própria imobiliária ou através de outros colegas, a gente consegue arrumando o imóvel desejado a este cliente. Agora, vamos partir, então, para o nosso item 5 do artigo 6º, que é da vedação. O artigo 5º nos diz Receber comissões em desacordo com a tabela aprovada ou vantagens que não correspondam a serviços efetiva e licitamente prestados. Vamos ter um comentário sobre esta questão. Vantagens presentes ou comissões em desacordo com a tabela de honorários não são permitidos, conforme informados antes. Se houver ajuste escrito por essa hipótese, tudo bom, beleza, sem problema nenhum. Se assim não for, o corretor só deverá receber o honorário previsto pela tabela para o serviço que efetivamente ele estaria ou está prestando ou que prestou. Vamos deixar comentado uma coisa muito importante. Nós, corretores de imóvel, precisamos ter o hábito de contratar tudo por escrito. Ainda existe uma boa parcela de colegas nossos que não se atentam a essa questão de contrato por escrito. Faz tudo verbal. Aí o que acontece? Num problema, ele fica vendo avios. Ele não tem documento para comprovar e cobrar seus honorários. Fica difícil. E às vezes o Cressa acaba pagando uma culpa. Ah, mas o Cressa deveria arrumar um advogado para nos defender. É uma outra falha que esse colega, se ele comentar isso, ele nem sabe. Por exemplo, qual é a atividade do seu conselho, do qual ele está escrito, previsto na Lei nº 6.1530. Podemos citar aqui rapidamente que é um conselho de fiscalização. Nós fiscalizamos os maus profissionais. Quem que será o grande beneficiado nessa questão da fiscalização? A sociedade como um todo. Então o Cressa existe para proteger a sociedade dos maus profissionais. Assim sendo, vamos tratar tudo direitinho, tudo certinho. Nós não podemos fazer nada verbal, minha gente. Então o que está acertado, está acertado por escrito, sem nenhum tipo de problema. Não vai gerar nada. Vamos trabalhar tranquilo, numa boa, realizar nossas transações, ofertar nosso serviço. Ou seja, qualquer tipo de serviço. Buscar documentação, tirar certidão ou fazer uma avaliação. Isso é importante a gente fazer tudo por escrito, já determinando qual é o valor do honorário, quando ele vai nos remunerar, quanto tempo nós vamos levar para prestar esse serviço para o nosso cliente. Isso é importante. E aqueles colegas que são advogados têm muito mais um leque até maior, na questão até de inventário. Detalhes assim, coisas que é da área jurídica, da área de advogado. Agora, vamos lembrar de uma coisa. Quando a gente fala em tabela de remuneração, nós vemos que existem muitos colegas que eles infringem a tabela de honorário. Isso é falta de ética. Vamos ver no nosso Código de Ética Profissional, ali está escrito. Nós não podemos, de maneira alguma, cobrar abaixo do que está escrito ali na tabela. Por exemplo, nós temos que cobrar aí 6% de comissão. Às vezes, você tira uma proposta à venda, está fecha ou não fecha, acaba pendendo para que não vai fechar. E nós, às vezes, tem colega nosso que ele é o primeiro a chegar e já abaixar a comissão para o negócio fechar. Não pode. A grande dificuldade no mercado imobiliário, a nossa intermediação, ela significa o quê? Nós precisamos sempre ter um produto certo para um cliente certo. Normalmente, os clientes que nos procuram, nós nunca temos uma mercadoria para esse cliente. É por isso que existe o portal imobiliário Cresce, para que possamos fazer parceria. Se eu não tenho no meu escritório, por que eu não vou fazer parceria com os meus colegas que estão ali fora? E nisso, temos que cobrar 6%. Nunca diminua o seu trabalho. Isso infringiu o Código de Ética Profissional. Isso é desmoralizar uma categoria profissional. Olha, se nós lutamos, batalhamos, sabemos que não é fácil encontrar um imóvel, depois encontrar um cliente certinho para aquele imóvel, não é tão simples assim. Se fosse todos os dias, nós venderíamos um imóvel. Aí é óbvio que se a gente vendesse um imóvel todos os dias, o honorário não seria nem ser 6%, não é verdade? Mas a gente sabe que sentar em uma cadeira de corretor de imóveis, numa mesa com corretor de imóveis, não é fácil realizar o nosso trabalho, principalmente da responsabilidade que nós assumimos perante aqueles que nos procuram para vender e para comprar. Então, precisamos ter esse certo cuidado. Vamos às nossas considerações finais. Hoje nós estamos aqui com alguns colegas, corretores, nossos colegas aqui de Campinas, Campinas, olha, da cidade de Assis, Praia Grande, Sorocaba, Araraquara, aqui da próxima, Carapicuíba, Ortolândia, Rio Claro, Leme. E ninguém nos mandou nenhum tipo de pergunta. Então, a todos vocês que estão aí nos acompanhando, obrigado. E procurem levar a todos os colegas, a todas as imobiliárias, a todos aqueles que são dos seus relacionamentos, tendo que todas as sextas-feiras nós temos esse bate-papo importante, que é discutir o nosso código de ética profissional, que é um código de ética, vamos dizer, todo código de ética é bastante complicado, né? Porque eu penso que a ética começa dentro da nossa casa. Eu tenho que ter ética com a minha esposa, com meus filhos. É uma coisa bem abrangente, não é verdade? E a questão das perguntas. Façam sempre as vossas perguntas. Se quiser mandar uma pergunta ainda agora, pode mandar. Na próxima sexta-feira ela será respondida ao vivo. Não precisa só responder, por exemplo, esse tipo de mandar pergunta aqui para a TV Cresce, em relação ao que nós estamos discutindo, o assunto. Pode dizer se você está gostando do programa, dá uma sugestão, né? Isso é importante para que possamos melhorar a cada dia esse nosso bate-papo, né? Então, como não vem nenhum tipo de pergunta, ou me parece que já me sinalizando, está vindo alguma pergunta aqui, vamos responder então, aproveitar que estamos no ar, responder ao vivo aqui para o colega que estará nos perguntando. Porém, aqui no meu aparelho moderno, você vê que nós estamos ficando chique, né? Ainda não chegou a pergunta. Então, já está para chegar a pergunta. Nós vamos ver qual é o tipo de pergunta, qual é o nosso colega que está nos perguntando, não é verdade? E aqueles que estão nos assistindo aí, todos os colegas, também debater o pessoal lá da Cidade de Santos, que também estão assistindo, vamos divulgar. Toda sexta-feira, vamos marcar ponto de encontro nesse bate-papo. Depois, às 18, faz-se aquele happy hour. Mas é um ponto de encontro. Vamos discutir toda essa questão do assunto em grupo, que eu acho que fica legal. Porque um vai repassando ao outro aquilo que ele sabe, que ele conhece. E, no todo, nós vamos melhorar bastante essa questão de código de ética profissional na nossa atividade profissional. Nós temos aqui a pergunta do nosso colega Robson Freita Lopes, da Praia Grande. Gilberto, obrigado por estar aqui. Olha, eu estou aqui hoje na cidade do Cresce. Óbvio que quem está em todos os campos, nós sabemos que é Deus, é a Santíssima Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na medida do possível, a TV nos leva em direção a vocês. Vocês veem como é importante uma TV? Que é o canal de comunicação nosso, do corretor de imóveis. O canal de comunicação do presidente. Não existe aquela que o presidente, ele fica aqui na cidade do Cresce e não atende ninguém. Ele está disponível para todos nós através da TV Cresce. Não é uma maravilha? É um meio de comunicação do século XXI. Então, através da TV Cresce, nós podemos estar em todo é quanto canto deste mundo. Quem tiver linkado na TV Cresce, basta clicar TV Cresce e assista, nós vamos estar aí trocando a nossa ideia. Certo, gente? Então, aí como nós estávamos falando hoje, já é 1º de julho. Já entramos ao 2º semestre. Olha só, daqui a pouco já estamos no final do ano. Não chegou mais nenhuma pergunta. Aqui não chegou mais nenhuma pergunta. Não vi aqui nenhuma pergunta. Não estou tendo aqui. Não estou conseguindo manipular esse aparelho aqui. Sabe como é que a gente passa dos 60? Fica um pouco complicado, não é, minha gente? Vamos ver aqui se ele consegue acertar aqui para que possa entrar aqui alguma outra pergunta. Olha aqui. novamente aqui o Robson, a questão do Robson, não é? Para a grande mensagem. Quero saber se é possível fazer esta reunião em nossas delegacias regionais. Claro que sim. É óbvio, meu amigo Robson. Eu vou até já adiantar. O presidente tem feito esse tipo de palestra. Quando ele fala sobre minha casa, minha vida, ele fala sobre honorário, não fala diretamente essa discussão que nós estamos tendo aqui. Eu acho que isso, partindo aqui da sede, através da TV Cresce, importante se faz vocês em grupo estar discutindo esse assunto, e se houver alguma discordância, entra na sexta-feira na TV Cresce, aí quando estiver no ar o presidente ou eu ou algum dos diretores que estarão apresentando o programa, vocês façam as perguntas. Não fica legal assim? Eu acho que é uma interação bastante generosa para todos nós. Uma classe unida é uma classe que resolve os problemas dentro de casa. Ficaria legal assim. Mas o Viana tem que ter sido esses comentários nas palestras que ele tem feito em todo o estado de São Paulo. Ok, minha gente? Então, mais uma vez, queria agradecer o acompanhamento de todos vocês. Quero só desejar um final de semana maravilhoso. Eu acho que esse final de semana promete não fazer tanto frio assim, porque aqui em São Paulo chegou a bater 5 graus, hein, gente? Vamos ver se o final de semana com sol. Eu sou da praia. Praia sem sol fica difícil, não é verdade? Eu gostaria que vocês tivessem assim. Excelente negócio para quem for trabalhar. Bom negócio, boas realizações, atendo bem os vossos clientes, né? Façam parceria com seus colegas. Vamos faturar. O que importa é faturar. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Então, não vamos ficar aguardando nossos clientes sem ter a mercadoria. Vamos buscar a mercadoria junto aos nossos colegas. Se não tiver a mercadoria, tiver o cliente, vamos buscar, então. Tiver a mercadoria e não o cliente, vamos buscar o cliente perante aos nossos colegas. Isso é parceria. Parceria é coisa do século XXI. Então, a todos vocês, a toda a vossa família, a todos vocês que nos acompanham, um forte abraço, um final de semana maravilhoso e até a próxima sexta-feira. Pra todos vocês, um bom dia, um bom sábado, um bom domingo, até a próxima sexta-feira. Tchau! Tchau!